Da parada. E aí com o tempo... E aí com o tempo... Quieta, essas coisas assim, sabe? Mas aí eu não classificaria como o hip-hop de verdade que eu conheço. É essa simplicidade que precisa se manter, Rick. Porque a gente vê que esse negócio do próprio mainstream, da música, que os egos são inflados cada vez mais, as pessoas querem esse individualismo. E o importante é a simplicidade da quebrada que vocês mantêm e transparecer isso nas músicas também. É a essência, né? O que eu digo nesse disco, né? Do Dunas pro Mundo. Então é toda curiosidade e vontade que se despertou lá naquele quarto, naquela rua, naquelas ruas lá do bairro. E eu fui querendo aperfeiçoar, identificar, saber o que é e pra poder lançar pro mundo, né? E essa é a ideia. E desses eventos que nós estamos na abertura, incluindo o In Rua, é claro, qual deles teve mais importância na tua trajetória profissional nesse tempo todo aí de caminhada dentro da cena hip-hop? Poxa, todos os eventos têm a sua importância, assim, sabe? Com a rapaziada do In Rua, a gente tá sempre articulado ali pra fazer uma rima, o Will também é empenhado pra fazer o bagulho, cobra bastante a rapaziada. Então a gente, pô, no momento que a batalha tem um tema pra te fazer uma rima, tu não pode falar, tipo, vamos por educação, ah, educação tem que ter educação. Não, tu tem que saber dominar a parada, tem que saber que existem políticas públicas, tem que saber qual é a diferença de um investimento numa educação dentro de um bairro, né? Pra poder debater aquilo ali na rima, sabe? Isso aí que chama atenção realmente. Aí tem a importância aí de instigar a molecada a querer aprender pra poder saber o que falar, né? A chamada batalha do conhecimento. Batalha do conhecimento, né? Assim como também na batalha de sangue, que é a batalha onde vai um contra o outro e tal. Dizem que é de sangue, mas não pensem que rola sangue, porque não rola. Só pra deixar bem claro, porque as pessoas já têm uma visão marginalizada do rap, infelizmente, né, mano? E a gente precisa, através dos meios de comunicação, tanto como o Quindim, como a Rádio Com, que tem essa veia independente e de fortalecer a cena, só pra gente esclarecer, né? Claro, né? A batalha de sangue é a famosa batalha que a galera conhece, como a rinha dos MCs. Exato. E nessa eu também vejo que tem a sua riqueza, com certeza, né? Apesar de eu, particularmente, gostar mais da batalha do conhecimento, vejo mais riqueza, assim, mas também tem a sua riqueza da galera se articular e poder fazer uma rima, porque todos os pontos também são analisados e são válidos. Assim como nos outros eventos também, assim como no Sete a Entardecer, o Terça com Música, que foi, assim, no momento que foi o pontapé inicial, assim, desse novo ciclo, né? Porque eu até queria fazer uma correção da faixa reflexão, tu disse que iria pro disco, ela não vai pro disco, ela foi uma preparação pro novo ciclo, assim. Ah, entendi, tá, ótimo. E aí a faixa reflexão foi o que eu, quando eu comecei a poder enxergar, quando eu consegui enxergar melhor essas coisas, assim, comecei a... Ah, claro, tá certo. Mais precisão, fazer o instrumental, fazer tal, aí gravei, trabalhei, foi a faixa que eu mais participei, assim, porque eu produzii instrumental, letra, fiz parte da mixagem. E eu, quando eu ouvi, assim, quando eu botei pra tocar, eu achei exatamente isso que tu estás dizendo, um sentimento na letra, na melodia, na própria interpretação, a gente vê esse teu envolvimento, né? Sim, é, eu quis botar ali o que eu tava sentindo, assim, sabe? Quando a gente tava passando por fases, assim, meio difícil, assim, rapaziada e família e tal, e eu comecei a analisar mais a situação ali e quis expressar aquele sentimento daquela forma ali, sabe? Com o sample do mestre Tim Maia. E fiz o instrumental, produzi, gravei e vi que ali se iniciava um ciclo em questão de rima e tudo mais, e que foi dando mais energia pro meu disco, assim, sabe? E aí quando eu fiz a apresentação do Terça com Música, eu já vim pensando um pouco mais à frente nisso daí. Eu já preparei toda uma apresentação, fui mais... mais focado, assim, pra fazer uma boa apresentação instrumental. Sempre, sempre, sempre querendo evoluir, querendo saber mais desde antes. Mas ali eu tinha totalmente certeza, assim, que era o momento de eu fazer uma parada e... tipo, quando tu tem um tiro e não pode errar, sabe? É verdade. E aí foi o que deu a energia pra nós estar aí trabalhando bastante aí. Conta mais pra nós a respeito do novo CD, né? Que a gente comentou, do Dunas para o Mundo. E o que ele tem de diferente dos outros EPs que tu gravaste aí nesse tempo todo aí? O que tu podia dizer? O que ele tem de diferencial que os outros não tiveram? Claro. O EP Fatos e Fatos foi o primeiro trabalho que eu fiz. Sozinho, solo mesmo. É, exatamente. Porque antes a gente tinha abandonidos pelo rap, depois a gente teve o grupo Projeto Decreto. Eu participei de umas coletâneas, participei de uma coletânea que teve do Festival do Coep em 2008. Participei da coletânea do Nas Rap ali que a gente construiu bastante. Inclusive esse mês, a pretensão é que saia esse mês o Dunas Rap Vol. 2. Participei com três faixas. Mas nesse torno aí, o EP Fatos e Fatos foi ali uma parada que eu diria que meio que aprendiz, mas fundamental pra começar, assim, sabe? Porque eu tinha 16 anos, eu tinha recém começado a produzir os instrumentais e chutei o dinheiro, fui no estúdio, fui com o Paulo. O Paulo me ajudou um monte lá, ele que produziu comigo. A gente trabalhou, então, eu tinha uma ideia, assim, e queria passar ali mais um pouquinho de me aperfeiçoar e tal. Foi muito bom, foi muito sadio, foi fundamental, assim, sabe? Mas hoje, com o Dunas Pro Mundo, eu já tenho outro pensamento. Eu consegui ler outros livros, ver outras coisas, consegui fazer um disco pensando, ó, o disco vai ser assim, sabe? E aí, nesse tempo, nessa caminhada, eu fui vendo outras coisas, e o disco foi mudando, e foi mudando, e tá sendo tribom. Porque, até então, a ideia desse disco é diversificar, porque eu faço rap, porque o rap faz parte de mim, assim, sabe? Eu consigo me expressar no rap, mas eu, antes de tudo, eu sempre digo que eu sou da música, né? Eu gosto de MPB, eu gosto de funk, eu gosto de samba, sabe? Sim, quando nós... Eu gosto de rock music, eu gosto de música. Exato, quando nós conversamos pro site, pro nosso site, o Quindim Cultural, ali, pra... Mostrando um pouco do Dinossauro Records, e todas aquelas tuas relíquias, né? De MPB, dá pra ver que é uma miscelânea musical, e que foram fundamentais nessa tua trajetória, né? De primeiras influências. Eu achei sensacional isso. E as músicas que meu pai escuta, minha família escuta, eu fui crescendo vendo aquilo ali, e, então, eu só me identifiquei mais com o rap, entendeu? Então, assim, eu quero trazer no Dudunas pro mundo um pouco de cada coisa, assim, tanto que eu já gravei uma música, mas embalada pro funk norte-americano, que se chama Caminho, que é com participação do V, que é ex-vocalista da Extremo Sol, da banda Extremo Sol. E aí, esse vai ser o single do disco, que, inclusive, a gente vai lançar mês que vem, a princípio, estamos trabalhando nisso aí, vai ser o único single que a gente vai lançar do disco, e após vamos lançar o disco. Essa música, ela pega mais o funk norte-americano, eu já peguei uma música que pega mais pro lado da Black Music, nós estamos com a ideia de fazer um rap mais embalado pro samba, então a ideia desse disco é diversificar do Dudunas pro mundo. Tudo que eu aprendi ali dentro, que eu fui escutando, que eu fui pensando e preparando, agora eu vou lançar pro mundo. É, exatamente. Todas essas influências que são fundamentais, né? Fundamental também. Underground, né? O muito velho Underground. Com certeza. E qual outra música que vocês já aprontaram, assim, que tu dirias pros ouvintes que ainda não conhecem, ou que vão ter a oportunidade de conhecer em primeira mão, que, de alguma forma ou de outra, também impacta na questão do discurso, do que tu vivencia lá na tua quebrada, no Dunas, e o que tu pode adquirir de experiências das ruas dentro do hip-hop, assim? É, só mais uma madrugada é o nome do som. Bacana, viu? Um sample da Isaac Reis. E nessa música, eu faço uma narrativa como se eu, tipo, tivesse saindo pra dar uma volta na área, porque, na verdade, foi assim, no verão desse ano, inclusive, foi que eu pude aperfeiçoar mais essa visão. Pegava no finalzinho, na tardinha, botava meu fone de ouvido, quando já tava caindo a lua, e saía pra dar uma volta no bairro. E ali eu via, cumprimentava a rapaziada, via os moleques andando de skate, e as coisas aconteciam dali. E aí eu pensei, poxa, quando eu fiz esse instrumental, o que começou a se desenvolver ali na ponta da caneta foi isso daí. Só mais uma madrugada. Porque eu saía cedo, voltava à tarde, via todo mundo, cumprimentava a rapaziada, e nesse rolê eu ia refletindo sobre o que que tava acontecendo em volta, sobre o que que tinha mudado desde a minha infância até agora, as pessoas, o que que tinha acontecido. E aí desenvolveu essa faixa, né? Inclusive, um trecho da faixa, é assim, eu quero é me sentir bem, pegar meu fone de ouvido pra um rolê, dá licença, volto logo, eu vou sair pra ver a lua, pra ver pessoas e o movimento da área, na elegância, comprimento, cada mana e cada rua. Aí a história vai rolando desfecho, mas vamos esperar. É. não deve estar aí na rua disso. Certo. E pra gente dar uma interrompida no papo, pra continuar, dar assim uma interrompida no sentido da música, qual dessas que vão estar no próximo disco, do Dunas Pro Mundo, que tu poderia cantar pra galera já, ter mais ou menos uma palhinha do que que vai acontecer? Ah, vamos cantar a música Caminho, então. Sim. Caminho vai ser o single do disco que vai sair aí. É. Pode ser? Pra nós aí, ao vivaço, agora. Agora? Agora. É isso aí. Não, e música ao vivo é bem por aí, né? A gente fazer toda essa coisa assim, de mostrar o... Porque o ao vivo e a... Enfim, todo esse envolvimento, a gente sente que a gente precisa, né, dessa... Até o público lá se sentir envolvido, né? É importante. Tu deve ter sentido isso com certeza lá no Terça com Música, né? Sim, consegui articular e ver a rapaziada ali e fazer esse pré-lançamento, né? Porque eu cantei várias músicas do disco, né? Sim, sim. Inclusive. Claro. Vamos lá. E aí? Vamos lá. Vamos esperar o chefe aí. Vamos esperar aqui o nosso amigo Gil Fernandes fazer a... Não tá entrando? Não tá entrando?